Olha Vinícius, pra gente poder fazer aí um apanhado de todas essas votações, deu um certo trabalho, afinal de contas, são muitas as propostas, propostas extremamente importantes pra sociedade brasileira e elas não param por aí. Votações em massa também estão acontecendo e outras ainda estão por vir até amanhã, é isso mesmo? É isso mesmo Elias, como a gente até chegou a comentar nesta semana, muitas dessas medidas, desses textos aprovados, chegariam ao vencimento já no dia 7 de agosto, já neste próximo domingo. Então a ideia da Câmara era justamente votar nessas medidas e também já adiantar algumas de outubro, depois do recesso eleitoral, que acabou parando então o funcionamento da Câmara. Então a ideia é votar o mais rápido possível, claro, com as devidas proporções e também não perder este tempo, não perder esta questão dessas validades. Então por isso a gente está tendo muitas aprovações ao longo desta semana. Nesta semana também a gente teve a aprovação de uma medida também que era muito esperada justamente sobre a regulamentação do teletrabalho, que ganhou muita proporção durante esta pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar de suas casas, então faltava ali uma maior, justamente uma maior lei para poder definir como é que, o que é o teletrabalho, como é que funcionam as jornadas, como é que vai funcionar essa situação. E além do teletrabalho também outra regulamentação está ligada ao auxílio alimentação. Vamos ver.